Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta sexta-feira no Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul. E nesta sexta-feira aumenta a nebulosidade em todo o estado. Durante o dia, o sol até aparece nas primeiras horas em todas as regiões, mas no decorrer da tarde, início da noite, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer períodos de nublado intenso em todas as regiões. Por enquanto, a meteorologia não confirma a possibilidade de chuva na sexta-feira. O dia tende a ser seco, com aumento de nebulosidade até o fim do período. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui na região? Então, em Lajado, a sexta-feira amanhece com sol, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima chega aos 21 graus. Na cidade de Arroio do Meio, também o dia amanhece com sol, mas ao longo do dia vai aumentando a nebulosidade. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima chega a 19 graus em Arroio do Meio nesta sexta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo, nós ficamos por aqui. E retornamos na próxima edição do programa com a previsão completa do Tempo para o fim de semana. Você vai perder? Claro que não! A gente se vê!